salve rapaziada seja bem vinda mais um videozinho de qualidade aqui do meu canal do youtube estamos aqui hoje com a velar no gta rp estamos na cidade do paulinho louco brazuca city e hoje a gente vai tentar gerar algum conteúdo zinho com essa velar último carro que a gente gerou foi com o bugatti né vamos tentar gerar alguma coisa com a velar esse carro aqui é um carro muito lindo gente carro muito top vamos ver o que a gente consegue gerar hoje rapaz vamos ver dando rolê aqui de velar no gta roleplay será que tem alguém aqui acho que está tendo algum evento ai caraca acho que está tendo algum evento zinho rapaziada no no iata no ilegal ou cerveja hoje boa tarde gente tudo bom bom rapaz ali é meio doidinho da cabeça cabeça que sai cara é uniforme de trabalho 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 na onde eu peço dinheiro na rua na rua tem quentinho para emprestando como evoke dessa daí você perdeu na rua é cara trabalhando que a gente tem uma conquista na conquista entendeu pô e isso olha só como é doido aqui até não é não meu zinho deu nada o baba tarde fala campeão tudo bom se eu tenho presente para emprestar e sai ah não eu achei que tava com cara aqui olha comigo aí é a rota do logo aqui também é não só e aí mano beleza irmão fica ali embaixo fazendo um favor ali mano com certeza com certeza vai no favor e aí eu vou ali agora eu voltei volta com o dinheiro para comprado rapaz ali tava dando retorninho passar do lado aqui e aqui ver se tem alguém será ninguém joguro agora o choro acelera 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 gente tive uma ideia tive uma idéia vou colocar aí minha motinha tá aqui até agora ó e ele rapidão trocar essa roupa colocar um terno né que é uma roupa mais adequada para aquele tipo de carro aí rapaziada agora eu tô aparecendo aparecendo agente federal internacional de massachusetts agora sim hein agora eu tô aparecendo o cara agora sim rapaz vambora toda manhã rézinha já soquei o carro ali ó o farol já não tá funcionando direito diga 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 o cachorro aqui rapaz aquele negócio que eu te falei cara eu não preciso contra eu mesmo faço os trabalhos então porque você não vai fazer alguma coisa e o pessoal me contratando ué mas precisa necessariamente contratar sabe como eu sabe como eu e essa moça que ganhou uma das mansão mais cara da cidade das mansões mais bonita é catando tomate compramos um monte de carro ela tem quantos veículos vida oito veículos eu tenho lá seus vinte lá poucos veículos também entendeu enfim eu gostei desse carinha eu gostei porque você gostou dele mas eu tô falando para eles para ele trabalhar foi bom coração foi bom coração mas eu trabalho cara mas o problema é que ninguém me contrata o que você trabalhando com quem mas isso aí cara quase todo mundo na cidade é assassino de aluguel hoje isso daí eu tipo todo mundo tem curso de assassino de aluguel mas é o é a minha é a minha vida aqui na rp tá ligado ó vamos fazer o seguinte é o seguinte então ó se ele matar o canto a conversa dos caras que que é isso que tem eu cara os dois vai tirar um não vou tirar o x1 com ninguém um x1 não tiro x1 com ninguém agora eu não vou jogar x1 com ninguém vamos ver vamos ver né time mas nem fodendo que eu vou o vô tá tentando ajudar ele não tem que fazer não porque o dia inteiro aí sem fazer nada bota ele para fora o mar a gente cuida da nossa vida velho aí meu nome tem uma palhaçada cidadão que paga imposto o que eu vou recrutar a prisão não tá bom eu não preciso de nada não melhor não cara eu vejo um um cowboy cadê eu fico comovido eu já fui também plaquero mano eu tava tava rapaz aqui é policial internacional federal de massachuchas que isso cara mas você tá achando que tá achando que eu tô liso não tô liso não faça o pixel aí ó olhando bem para o senhor você tá achando que eu tô liso aqui ó cara eu acho que eu já ouvi falar de você hein eu já ouvi falar de você hein o pior é que eu sinto que eu te conheço em algum lugar cara é qual que é teu nome fala para mim o meu nome eu já tive muitos nomes eu já tive muitos muitos nomes entendeu muitos nomes mesmo ai calica tem mas eu já ajudei ela eu já ajudei ela com uma coisa eu tenho a condição de dar uma vaca que só solta leite intolerância tá tosse tá achando que eu tô liso bem já serve já serve para os outros dois está achando que eu tô liso faça o pics aí ajuda moço do mundo fala seu pics aí fala sua transferência você é picos ou transferência da UFB o manda 3.140 qual que é qual que é a transferência eu pudesse eu te ajudava moço eu eu ajudei tudo com tudo que eu tinha 1709 1 1 0 1 ela falou 3 e tadinha vai mandar para o errado aí vai ficar sempre mandei aí tá senhora você tá achando que eu tô liso eu não tô liso não muito obrigado cara sabe que eu tô precisando também sabe que eu tô precisando seu agente da FBI eu tô precisando de dinheiro para comprar ração para o meu cachorro cara eu tô é rapaz eu tenho condição de dar um cachorro novo me fala sua transferência mas eu não quero um cachorro novo esse aqui esse aqui ele tá roliço moço olha isso não tá roliço não tadinho os meus filhos os meus filhos me fala sua transferência o 925 também 925 que eu comprar ração aí vilão sanches é isso aí meu chefe obrigado você tá achando que eu tô liso você tá achando que eu tô liso dá pra comprar 5 pacotes de ração meu cachorro muito obrigado de coração cara eu tomo uma rosa para o senhor ó a rosa que eu roubei ali para dar para essa moça essa rosa mas eu vou dar para você muito obrigado sai invejoso sai aqui moça agradecido sai moça você não tem nada você não trabalha não fica o dia inteiro aqui não você quer arrumar um trabalho para nós rapaz eu sou policial de federal de Massachusetts eu bato em vagabundo como que a gente pode te ajudar eu te ajudo eu boto meu cachorro para morder vagabundo é mas morde mesmo morde 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 ele morde então manda ele morder alguém para eu ver vem cá ou de vermelho ou de vermelho olha lá moço olha o que que vai acontecer de vermelho de vermelho tá me ouvindo é o Chico não vai o Chico vem cá Chico vem cá Chico ele entra no carro é olha lá ele vai botar o cachorro para morder ó moço fica vendo o que que vai acontecer vai morder eu mando ele para casa o cachorro não gostou dele não hein ó vem cá você tem que fazer assim ó para ele morder você tem que fazer carinho nele ai meu deus do céu ele deu uma paulada no cachorro rapaz ai Chico não 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 sai daí gente vai matar meu cachorro vai matar o cachorro maluco não 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 faz isso não faz isso cara você não fez isso matou uau uau cara que me deu um soco velho por que que você matou meu cachorro cabelo eu não matei não cara matou sim velho matou o cachorro eu estou pau no cu vem cá matei não cara matou meu cachorro velho já rola ai já rola ai chama ele de novo não não faz isso não mano é dark viado o cabelo se matou meu cachorro viado mataram o vilão nossa mano qual que era o nome do cachorro vilão vilão agora é um vilão morto é um vilão rapaz tenho condição de comprar um canil para você fala seu pix nossa cara pega meu cachorro compra um kit de veterinário para salvar ele pô desculpa faz boca a boca ai no cachorro cabelo soltado cara eu tava desenrolando um bagulho aqui cabelo você atrapalhou tudo meu rolê velho todo chapéu não tá de boa dá o papo agora fiquei triste mano fiquei triste agora deixa eu salvar a vichinha dele a gente tá não com o veterinário do bichinho ai ó dá um dinheiro ai pro veterinário ali ó dinheiro caro cara é ué cara eu tenho condição de dar dez dez cachorros igual a esse pra vocês tá achando que eu to liso é então me dá onze você tá achando que eu to liso tô então vem manda aí 48467 manda o pikes calma eu quero ver aquele palhaço bater no meu carro ali qual cara pode falar que eu dou um jeito nele pra você que ele parou já gente praça só tem maluco tá praça é um lugar que só tem maluco pode acreditar praça só tem doido não tem um bem da cabeça é isso